44. No Brasil, de acordo com a legislação sobre fontes de financiamento do Sistema Único de Saúde, a União, letra A, repassa recursos financeiros aos municípios de forma diretamente proporcional ao montante que o município arrecada de tributos. Quer dizer que o quanto a União repassa para o município está relacionada à quantidade de impostos. Estava ruim, se fosse assim, porque aí como é que ela ia fazer em municípios que quase não têm arrecadação? Ia ser difícil. Então, não é assim o financiamento do SUS. Eu sei que mudou, mas a gente vai aproveitar essa questão para poder falar disso daí. Letra B, aplica no mínimo 10% da sua arrecadação de impostos na área de saúde, sendo metade na atenção básica mediante contrato com os municípios. Não é o correto também. Letra C, acrescenta recursos à atenção básica de acordo com resultados, acesso e qualidade conforme a avaliação do programa específico, programa de melhoria do acesso e qualidade. Essa questão está desatualizada, mas essa resposta ainda faz sentido. Como é que é o repasse de recursos da União para os municípios? É assim, é o seguinte. O repasse, ele é feito atualmente baseado na quantidade e na qualidade das equipes de saúde da família locais. Então, eles põem também resultados também. Então, atualmente também é feito por resultados. Antigamente, era de outra forma que se fazia isso. Esse daí se fazia de forma de incentivo, mas hoje a principal forma de financiamento é através desse sistema de resultados. Sim, quanto maior o resultado, maior vai ser investimento na saúde daquele local, mas tem também um mínimo, um teto, um piso de recebimento por quantidade de equipes da saúde da família que esse município apresenta. Então, é assim. A gente já fez live falando sobre financiamento do SUS. Então, a gente vai da mesma forma. Certo? Então, resposta letra C. É impedido de repassar recursos complementares aos municípios? Não. Está errado, né? Então, letra D está errada. Então, o financiamento atual, mesmo que não seja complementar, financiamento normal do sistema único de saúde, ele tem uma base e ele é, através, hoje em dia, da qualidade dos recursos. Então, quanto maior é o trabalho feito pelas equipes de saúde da família, maior vai ser a arrecadação, vai ser o investimento naquela área específica. Certo? Isso aí é mais ou menos a ideia de como acontece hoje em dia. Isso mudou desde, se não me engano, 2017 teve uma atualização e mudou o sistema anteriormente que era utilizado. Então, a resposta letra C ainda serve para a resposta atual.